Olá, estamos começando mais um Boletim UFPR, com os destaques da semana na Universidade. A Universidade Federal do Paraná ficou em quarto lugar entre as universidades federais brasileiras com maior impacto na web. A avaliação do Webometrics Ranking of World Universities 2023 classifica as instituições de acordo com visibilidade, transparência e excelência. A UFPR ainda é a primeira colocada entre as instituições do Paraná e a 12ª na América Latina. O levantamento é realizado duas vezes por ano pelo grupo de pesquisa Cybermetrics Lab, vinculado ao principal órgão de pesquisa da Espanha, o Conselho Superior de Investigações Científicas. Parabéns à UFPR pela conquista! Estão abertas as inscrições para bolsistas que queiram atuar na organização e divulgação da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. São 20 vagas para estudantes de cursos de graduação da UFPR de diversas áreas. A bolsa é de R$ 800 e a carga horária presencial é de 20 horas semanais. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira, dia 3 de março, pelo link na tela. Você pode conferir mais informações pelo edital completo disponível no site sbpc.ufpr.br Alunos de design de produto e de arquitetura e urbanismo da UFPR conquistaram o primeiro lugar no Street Design International Challenge 2022, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. A equipe desenvolveu uma proposta de requalificação de uma rua localizada no Encontro do Espaço Urbano e Rural da cidade de Bagui, nas Filipinas. O desafio tem como objetivo promover a discussão das questões-tema da 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP27, e as ações necessárias para transformar as cidades em ambientes mais habitáveis e igualitários. Parabéns a toda a equipe! Estão abertas as inscrições para visitas guiadas no Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná, o MUSA. Localizado no primeiro andar do prédio histórico, o MUSA funciona de segunda a sexta-feira, das nove da manhã ao meio-dia e das treze às dezoito horas. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade. Os agendamentos para visitações mediadas podem ser realizados pelo e-mail musa.ufpr.br. Lembrando que o tour é aberto a todos e ocorre de acordo com a disponibilidade da equipe do museu. Para informações sobre a programação de exposições, acervo e ações no Museu de Arte da UFPR, acesse o site www.musa.ufpr.br. Está no ar mais em som e prosa. O novo episódio traz a banda Varal Estrela, grupo de Itapeva, São Paulo, que une pop e rock aos diversos estilos musicais brasileiros. A banda, que já passou pelo programa em 2020, de forma online, retorna ao som e prosa de maneira presencial. Confira o novo episódio pelo QR Code aqui embaixo ou pelas redes sociais da UFPR TV. O Boletim Dessa Semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Até semana que vem!